Música 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 A gente está alucinado Vestir a sua camiseta ao contrário A ver as portas que ali se separam Por isso o cheiro impregnava Com o seu juízo E no meu juízo Invisível e o mundo é um bom Paraíso, paraíso, paraíso E ser quem eu sou Logo que eu recorrei Invisível te medidor Você me disse E no meu juízo 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 No meu juízo E 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 no meu juízo Se mostrará o jejum E no meu juízo E no meu juízo E o voízo Aí nos e mostrará o meu pé Se mostrará o meu pé Se mostrará o meu pé Se mostrará o meu pé O que é isso? 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 O que é isso?